Com grande satisfação que nós veio apresentar uma cultura muito bela, brasileira e popular. É a quadrilha Cândido Nomes, que muito brilhante, pede licença para entrar. Vamos lá, gente! Vamos começar a festa! Vamos lá, gente! Vamos lá, gente! Vamos lá, gente! Vamos lá! 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 Vamos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Atenção agora, a Intune agora! Cuidado aí dentro, meu Deus! O que é que é que é que é? Vou querer te levar Vem depois, agora Por direção Que hoje vai rolar Na Rap Tau Eu quero te ouvir 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 Depois desse canto, minha gente É só acasar mesmo Mas pra acasar? Não! Precisa ter essa aliança Vamos preparar essas alianças aí, minha gente! O que é que é que é que é o meu? É o meu chão É quebra aqui Hoje eu quero ver Se quando eu chego O Obede pro viver Toca a parte de dançar Atenção agora, vamos formar as alianças! 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 Atenção agora, vamos formar as alianças!